Aí, primeiro de dezembro, primeira bola a rolar aqui no Ginásio Polo Esportivo do Max Miklu Vai rolar agora, são 19 horas e 15 minutos Rolando a primeira bola, aí está, pela primeira vez, primeiro de dezembro de 2022 A bola rolando aqui, vamos ver quem vai fazer o primeiro gol, né? Tá aí liberado para uso dos associados E a primeira bola que rolou foi aqui no futsal Aí, vai pintar o primeiro gol agora? E ainda Olha o primeiro gol, pintou ainda A pintou o primeiro gol agora, pintou o batom e é gol! Saiu o primeiro gol aqui no Ginásio Polo Esportivo Aí está, Kildori, entrou para a história a fazer o primeiro gol aqui no Ginásio Polo Esportivo do Max Miklu Primeiro de dezembro de 2022 Kildori, está na história! É o primeiro gol aqui no jogo oficial de futsal do Max Miklu E deixa eu ver o vídeo! Illuminado!